Você se sente amado por Deus, Deus lhe ama, ou para você, você precisa fazer coisas para ser amado por Deus ou Deus simplesmente lhe ama? O que acontece é que muitas vezes nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de eu tenho que fazer coisas para Deus, para Deus me acolher, ou então nosso relacionamento com pessoas também é mais ou menos assim, a gente precisa fazer coisas para as pessoas para sentirmos amado. Alguém já falou assim que quando você é rejeitado, você quer fazer muita coisa para as pessoas, você é uma pessoa que faz muita coisa, está sempre ocupado fazendo coisas para as pessoas para você ser identificado e ser as pessoas, você chamar a atenção das pessoas e as pessoas lhe aceitarem. Você vai estar querendo o tempo todo ser o centro das atenções para você ser amado, porque talvez em algum momento você se sente rejeitado, você faz isso. E aí, na história de Jacó, lembra que a gente está vendo nessa série Sou, está vendo três personagens, que é a história de uma mesma pessoa, que é Abraão, Isaac e Jacó. E a história dele se complementa uma com a outra. Abraão foi chamado, Isaac, ele não fez muita coisa, nem se locomover na sua região, falamos isso na mensagem anterior, e até parece que ele não é tão protagonista da história, por quê? Foi seu pai que levou ele para ser executado, foi o servo que procurou a esposa para ele, ou seja, Isaac apenas desfrutou das bênçãos. Na história de Jacó, a gente vê um personagem fazendo tudo, se movimentando o tempo todo e sendo esperto em todas as situações. E um dos motivos que Jacó fazia isso, provavelmente, é porque ele não se sentia amado. Ele precisava ser amado, sentir amor, e como ele não sentia isso, sentia rejeição, ele precisava fazer muitas coisas. E a gente vê isso lá no contexto familiar deles. Em Gênesis 25, 28, fala assim, Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Ou seja, era uma família que, na família, começa a ter essa separação entre os pais têm os seus favoritos e isso não é bom. Embora todos os filhos sempre acham que o pai ou a mãe sempre gostem mais de um ou gostem mais do outro. Mas, até aí, quando você desconfia, tudo bem. Mas, quando seus pais explicitamente dizem isso, isso se torna um problema na família. Ou quando os filhos também têm essa preleção pelos pais. E isso acontece muitas vezes quando a separação, às vezes, os pais ficam querendo chamar a atenção dos filhos e cria isso, enfim. Mas, nascer numa família ou ser criado nessa situação, isso causa dano no nosso relacionamento com as pessoas. Porque você vai ter a sensação de que aquela figura, aquela pessoa que é tão importante na sua família, que é seu pai e sua mãe, eles não lhe amam e você precisa fazer sempre alguma coisa para querer chamar a atenção dele. Nem que você tenha que se vestir de pele de animal, se vestir, enganar, mentir, criar toda confusão para chamar a atenção do seu pai e receber a bênção dele. E a gente vê o tempo todo Jacó chamando a atenção do irmão e querendo ter a prioridade para ser alguém especial na sua família e, talvez, na figura do pai. Então, você, pai, que está assistindo esse vídeo, por amor de Deus, ama teus filhos de maneira igual e também, mãe, ama teus filhos de maneira igual, porque isso vai salvar ele e isso vai ser bênção para a família quando o amor é compartilhado de maneira igualitária na família. E aí, isso certamente foi um dos motivos também que gerou em Jacó esse anseio por estar sempre fazendo as coisas. Não sei, mas Jacó não percebia que Deus já o amava. Porque quando a gente se sente amado, a gente se sente confiante nos nossos relacionamentos. Quando a gente fica inseguro do amor do outro, quando a gente não tem segurança do amor, quando a gente não se sente amado, a gente vai estar querendo sempre fazer alguma coisa para chamar a atenção daquela pessoa a quem é muito especial para nós. Talvez a mãe de Jacó também não falou para ele que o que Deus tinha falado para ela, que o menor iria servir ao maior. E talvez também Jacó não sentia esse amor de Deus por ele. E aí, continuando, fala assim, em Gênesis, Ezaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura, assim Ezaú desprezou o seu direito de primogenitura. Está em Gênesis. Então, o pai o abençoou e ele disse, Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. Isso já com Jacó. E aí, Ezaú fala assim, Não é com razão que ele se chama Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. Ou seja, a personalidade de Jacó era uma pessoa que estava sempre indo atrás do que ele queria e não usava de qualquer maneira, de qualquer modo. Ele não tinha modo para conquistar o que ele queria. Enfim, ele iria atrás. Por um lado, isso é positivo, você amar a primogenitura, você querer a primogenitura, mas, por outro lado, também a maneira como você usa não justifica a finalidade, não justifica os meios. E a gente vai perceber na história de Jacó que, por conta disso, ele pagou também um alto preço por esse sentimento de não ser, não sentir amado. Até que Jacó, só lembrando a história de Jacó, Jacó o tempo todo estava querendo sempre ganhar a primogenitura, sempre querendo ser o primeiro, sempre querendo sobressair em relação ao irmão. Por quê? Porque ele tinha a necessidade que ele não sentia, sempre sentia o inferior, sempre sentia o irmão caçulo, sempre sentia que o pai amava mais o outro do que a ele, sempre sentia que ele era o derradeiro. Ele não percebia o quão ele foi amado por Deus e que ele era amado por Deus. Quem era amado por Deus, talvez a história de Jacó fosse muito próxima da história de Isaac. Alguém abençoado, que descansava na promessa de Deus, porque sabia que o futuro dele estava garantido, na mão certa, daquele que havia escolhido desde o começo. Como Jacó não tinha certeza de que ele iria ganhar a primogenitura, era preciso ele lutar e usar todos os meios para conseguir aquilo que ele desejava e não era certo de ter. Ele tinha muito medo de não conquistar o que ele esperava. E aí, e talvez uma das causas seja essa, não se sentir amado, principalmente pelo seu pai. Mas adiante fala assim, Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. E eis que o Senhor estava perto dele. Ou seja, a gente vai encontrar vários momentos da Bíblia dizendo assim, que Deus estava com Jacó. Mas Jacó não percebia que Deus estava com ele até que uma noite, no sonho, ele falou, Deus está nesse lugar e eu não sabia. É como se a história toda de Jacó, ele não percebia que Deus já estava com ele, que ele já era alguém chamado e também já era alguém abençoado por Deus. Ele não era alguém amaldiçoado só porque nasceu como filho do Caçucas, ou porque o pai não amava. Ele já era amado por um grande pai, por Deus. E aí, o Senhor fala assim, Jacó partiu de Berseba, repetindo, e eis que o Senhor estava perto dele. Ele disse, Eu sou o Senhor Deus de você e o guardarei por onde quer que você for. Não o abandonarei até que se cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, ele disse, Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Parece que toda a história de Jacó, ele não sabia que ele era amado por Deus. Pelo irmão. E o que ele conseguia ver era, Eu sou filho do Senhor. Ele não percebia que Deus já estava com ele todo o tempo. Que Deus já o havia chamado. E que Deus já o havia abençoado. Meu desejo é que você possa ter se encontro com Deus e perceber, Deus dizer para você, Eu estou com você. Eu não vou lhe deixar. Se você sentir esse amor de Deus, se você for tocado por esse amor de Deus, perceber o quanto você já é amado, o quanto você é chamado, Quando você é abençoado, perceber assim, Eu sou chamado. Eu sou abençoado. Eu sou amado por Deus. Eu não sou a pessoa que é desprezada, que é rejeitada. Eu sou amado por Deus. Você vai se tornar a pessoa maravilhosa, confiante. Não vai ter medo dos olhares das pessoas, nem vai sentir medo das pessoas. Porque você sabe que mesmo que todas as pessoas lhe rejeitem, você é amado por Deus. E aí ele fala assim, Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E aí a partir daí Jacó fala assim, O Senhor será o meu Deus. E essa pedra que eu pus como coluna será a casa de Deus. Ou seja, na minha vida o Senhor será o meu Deus. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou chamado, eu sou abençoado e sou algum amado por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho vigente para que todo aquele que nele crie não crieça, mas tenha a vida de Deus. Ou seja, esse amor não é por todo e ao mesmo tempo por ninguém, mas é por cada um de nós. Se fossemos só nós que estivéssemos aqui, Deus teria tido o seu caos. Ou seja, o que as pessoas querem, o que Satanás quer fazer é desestabilizar cada um de nós. Gerar em nós a segurança de que nós somos pessoas rejeitadas. Mas nós somos amados. Deus nos ama. Deus lhe ama. Você pode dizer, eu sou amado. E aí, em Romanos, fala assim, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal. Geralmente a gente imagina assim, quem faz o bem é amado por Deus, quem faz o mal não é amado por Deus. Por isso eu vou fazer sempre o bem, eu estou sempre querendo agradar as pessoas, estou querendo sempre ser o que as pessoas querem que eu seja para agradar elas e para receber o amor delas. E aí você faz várias coisas. Deus fala aqui que ele amou Jacó antes de ele ter feito o bem ou o mal. Deus simplesmente decidiu amar Jacó. Deus simplesmente decidiu amar você. Deus me ama. O resultado desse amor não é para ser mais amado por Deus. Aí eu vou fazer mais coisas para Deus. Deus simplesmente já lhe ama. O amor dele é o amor incondicional. Tem alguns pais que às vezes falam assim para o filho. Em algumas situações é comum a criança falar assim para o pai quando fica contrariado. Eu não lhe amo mais. Eu não lhe amo. Os pais que são sábios falam para o filho. Você pode ser que não queira me amar, diga que não me ama. Mas eu lhe amo. Porque a fonte do amor não é o seu amor por mim. Antes de você nascer, eu já lhe amava. Antes de você dizer isso, antes de a gente fazer qualquer coisa, Deus simplesmente nos amou. Ou seja, Deus não precisa de você para Ele me amar. Ele já lhe ama. Da sua parte, você precisa receber receber esse amor. Porque Ele nos amou primeiro. É receber o amor de Deus. A gente gosta muito de cantar assim, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A gente precisa também receber o presente de Deus. É assim, eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado. E receber esse amor de Deus também para nós. É importante também receber esse amor que Deus nos ama. Aí fala assim, o que dizem os romanos, e os gêmeos ainda não eram nascidos, não tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Qual foi, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito? Amei, Jacó. Amei, Jacó. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu amei você. Seus pais, eles simplesmente falaram, eu amei você. E Deus está dizendo, eu amo você. Jacó, desde pequeno, lutava pela primogenitura, precisava lá, lutava muito, isso é uma característica, repito outra vez, de insegurança, sempre querendo fazer alguma coisa, sempre querendo chamar a atenção, sempre querendo validar, mas descanse no amor de Deus. Você é amado. Deus me ama. Ainda quando nós éramos inimigos dele, ele decidiu nos amar. Muito mais agora sendo filhos, muito mais sendo amigos, muito mais ele nos ama. Nós somos amados por Deus. Lance fora esse medo de ser rejeitado por Deus, porque Deus já me amou. As coisas que você faz para Deus, você vem para a igreja, você participa de papo legal, você participa de conferência, não é para ser mais amado por Deus. É porque esse amor lhe motiva você a fazer isso. Porque Deus já lhe ama. Deus não vai amar mais a você porque faz isso, menos ele simplesmente lhe ama. assim como o amor adequado dos pais, que ama simplesmente o filho por ser filho. Deus também ama cada um de nós de maneira muito especial. Meu desejo é que você perceba que você é amado. e que você coloque junto a sua experiência de ser chamado por Deus e perceber que você é abençoado por Deus, você acrescente também que você é amado por Deus. Que Deus simplesmente lhe amou de maneira incondicional, que não depende de você, ele simplesmente lhe amou. E não tenha medo do futuro. Diogo talvez estivesse com muito medo e tinha que correr atrás de muitas coisas porque ele não tinha certeza se ele realmente iria ser abençoado. Mas Deus já fez a promessa para nós. Nossa cultura é gloriosa. O nosso final, o final da nossa história é glorioso. Porque Deus nos ama e ele está sempre nos conduzindo para o melhor caminho. Ele, o tempo todo, ele está conosco e ele já fez a promessa que nos dá o espírito da bênção. não vamos nos deixar ser escravos de Satanás, gerando em nós insegurança de que nós somos pessoas ajeitadas, nós somos dignas de amor. Deus simplesmente nos amou por Deus. Isso salva a nossa vida, isso muda a nossa vida, isso transforma. São pensamentos transformadores. Perceber que nós somos amados por Deus. Eu sou amado por Deus. Aleluia. Amém. Nesse momento, a gente vai fazer uma oração agora. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, Senhor, entregamos nossa vida a Ti e reconhecemos que nós somos pessoas amadas por Ti. Senhor, que esse amor é verdadeiro e vem lutar com esse amor. Senhor, nós queremos perceber o Teu amor. Não queremos ser enganados, Senhor, pelo sentimento de rejeição, pelas mentiras de Satanás, aquela insegurança que Ele vem colocar em nosso coração, mas queremos reconhecer que nós somos, sim, amados Teus, que Tu nos ama. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós fazermos o bem e o mal, Tu já nos amava. Senhor, e ainda nos ama. Senhor, e nos amará por toda a eternidade. Senhor Jesus, enche nosso coração desse amor. Nos faz perceber que nós já somos amados Teus. E por isso, nós queremos entrar nesse rio de graça. Queremos descansar na Tua graça e assumir quem nós somos. Nós somos pessoas chamadas, nós somos pessoas abençoadas e nós somos pessoas também amadas. Aleluia, Senhor. Muito obrigado pelo Teu grande amor por nós. Aleluia. Amém. E você que está nos assistindo, você pode ver a sinopse dessa mensagem no site igrejaaberta.com.br e pode ver também a sinopse o roteiro do Papo Legal para você conversar com as pessoas depois que você ouvir essa mensagem. E lembrando também que o playlist das músicas dessa série você vai encontrar no Deezer. Deixa eu pesquisar lá. Sou Papo Legal. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.